Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja e hoje nós vamos falar novamente sobre o Ano Novo Chinês, as coisas que foram publicadas pela Blizzard, algumas outras novidades relacionadas ao evento e coisas que eu consegui pensar sobre ele, que eu quero compartilhar com vocês. Antes da gente falar do nosso tema, eu te convido a se inscrever no canal do YouTube lá na Twitch e como você já sabe, você clica aqui no botão inscrever-se depois no sininho e lá na Twitch depois de clicar no coração, você marca a opção de receber notificações e aí quem sabe você receba alguma notificação sobre quando eu colocar vídeo ou abrir a live. Pra quem não tá sabendo, a Blizzard anunciou entre o dia 17 e 18, exatamente à meia-noite, o novo evento do Overwatch do Ano Chinês que a gente já comentou aqui no canal. Dá uma olhada nesse card aqui pra você ficar sabendo o que o Coruja já pensou sobre esse evento e olha só que legal, é a primeira vez que a Blizzard anuncia um evento com tanta antecedência. Os outros eram literalmente lançados do nada numa terça-feira e a gente só ficava no aguardo e nem sabia se ele realmente ia acontecer. Dessa vez, ela anunciou aí bem antes, de repente até pra galera já ir farmando algum gold. Isso é bem legal. Nesse vídeo que a Blizzard liberou pelo Twitter, é possível ver tanto a skin da Mei quanto a skin da D.Va. Vou colocar aqui pra gente dar uma olhada pra você ver que legal. Em ambos os vídeos dá pra ver a data de início do evento. No vídeo da Mei, a gente vê a data lá colocada no cantinho esquerdo escrito Ano do Galo, que é o ano chinês que vai acontecer, e embaixo a data 24 de janeiro de 2017, é quando se inicia o evento. Em nenhum dos vídeos que eles lançaram aí na internet tem a data de término do evento. Porém, todos os eventos do Overwatch terminaram depois de três semanas, ou seja, não vai ser diferente no evento do ano novo chinês. Porque se a gente analisar os outros jogos da Blizzard, por exemplo, Heroes of the Storm, que é o MOBA da Blizzard, o período do evento dele anunciado no site oficial é do dia 24 até o dia 14 de fevereiro. Então seriam três semanas de evento, tanto no Overwatch quanto no Hot. Isso é bem legal, dá pra pegar bastante coisa. A parte mais bacana disso tudo é que eles anunciaram justamente as duas skins que eu falei que viriam. Há tanto a da Mei, que já estava explícito por causa do Jeff Kaplan, que anunciou no fórum, quanto a da D.Va, que todo mundo já esperava porque ela foi a única que não recebeu uma skin bacana nos últimos três eventos que aconteceram no Overwatch. E aí então já temos essas duas. Mas como você já sabe, se você acompanhou os meus últimos vídeos sobre os eventos de Overwatch, eu costumo fazer uma tabelinha de possíveis skins que virão de cada herói, certo? Vamos dar uma olhada nessa tabelinha. No último evento tivemos 12 skins. Eu acertei 9. Isso é bem legal. E também, se você for perceber, tem uma diferença entre o Halloween e o Paraíso Congelado. A quantidade de skins que tiveram em ambos os eventos são diferentes. No total é igual, porém, em relacionado a Lendar e Épica são diferentes. E aí eu imagino que no evento do Ano Novo Chinês, a Blizzard vai utilizar também o mesmo esquema do Paraíso Congelado, onde teremos, então, 5 skins lendárias e 7 skins épicas. Totalizando 12 skins, então, para o evento. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. Se você for reparar, eu já marquei até ali as skins que eu acertei do Paraíso Congelado. Vamos lá. Então eu acredito que vão virar da Dívia e da Meia, como a gente já sabe, como eu falei no começo do vídeo. Mas também vou acreditar que a Blizzard vai utilizar os seguintes heróis para trazer skins novas. O Genji, o Ranzo, o McCree. Foi um slot que eu coloquei só para completar, não acredito tanto assim, mas eu precisava botar para arredondar para 12. Botei o McCree aí. A Meia já sabemos. A Pharah, Reinhardt, Roadrog, Riddlemaker, Winston, Zarya e Zenyatta. E aí eu vou te falar o porquê que eu acredito que cada um desses vão ganhar uma skin. O primeiro motivo é que a Dívia e a Meia, você já sabe que saiu o vídeo, ok? Já falei isso várias vezes. O Reinhardt, Winston, Zenyatta e Roadrog, eu já tinha marcado na minha tabela. Eu sei que você não vai acreditar, porque enquanto eu gravava o vídeo, vazou um pôster mostrando essas skins. Então eu meio que perdi um pouco do crédito disso, mas eu já havia feito essa tabela uns dois dias atrás. E infelizmente não deu para postar o vídeo antes. Mas ok, teremos as quatro skins do Zenyatta, Winston, Reinhardt e Roadrog. Agora as demais skins eu vou te mostrar o porquê. Lá no Reddit, onde a galera troca muita ideia sobre as coisas do Overwatch, um usuário lembrou que algumas skins que foram mostradas, tipo a da Diva e a da May, se assemelham muito a uns ornamentos que a Blizzard lançou lá no Natal. Eu vou te mostrar aqui, ó. E eu vou te mostrar alguns aqui na tela. Olha só, vamos pegar primeiro o da Diva, o do Genji, o do Hanzo e o da May. E você vai ver que o da Diva e o da May são parecidíssimos. E aí eu vou te falar porquê que eu acredito que a épica vai ser a Hanzo e Genji por causa desse ornamento. Se você for reparar, a skin é bem simples. Assim também, se você olhar a da Zarya e a da Pharah, elas parecem que estão com um visual diferente. E aí eu acredito também que elas ganharão skin por causa desse ornamento, levando em consideração que a Blizzard já mostrou o da Diva e o da May, então tudo se encaixa, sacou? Ok, então já falamos das skins, mas agora você deve estar se perguntando. Será que teremos contenda nesse novo evento? E eu vou te responder, meu querido. Pode já ficar um pouco animado, porque dificilmente a Blizzard não vai lançar uma contenda num evento tão bacana e que parece que está sendo muito bem trabalhado pela Blizzard até o momento. E um detalhe que eu não falei que eu vou falar pra você agora, o porquê de eu acreditar tanto que vai ter uma contenda nesse novo evento de Overwatch é o seguinte. O ano novo chinês é regido pelo calendário lunar. E eu tô te falando isso pra você entender o seguinte. A Blizzard lá no World of Warcraft já faz a celebração num festival lunar muito legal no WoW. E no Heroes of the Storm já foi anunciado o ano novo chinês também, onde vai ser trabalhado toda essa cultura chinesa lá muito legal. E eu tô te falando isso pra você entender o seguinte. A Blizzard adora essa data e adora esse evento. Isso quer dizer que sim, você pode esperar algo bacana no Overwatch. Antes de te falar das minhas duas ideias sobre a contenda, eu quero te lembrar de repente de uma coisa que passou despercebida e que eu até comentei no começo do vídeo. O ano novo chinês, ele é marcado por animais. E esse é o ano do galo. E aí a contenda que eu pensei, a primeira contenda que eu pensei, é relacionado ao ano do galo. Onde os heróis deveriam tentar capturar o galo do time adversário. Ou seja, seriam dois lados. Você teria que chegar até o final do mapa do lado de lá, pegar o galo e voltar pro seu campo tipo um Capture a Bandeira, que você já conhece bem, eu imagino. Eu sei que essa ideia é um pouco simples, mas a gente tá falando da Blizzard e eu tenho certeza que ela vai conseguir, se ela realmente utilizar essa ideia, pensar em algo muito divertido pra utilizar os heróis ali durante essa captura de bandeira louca com um galo. Capture o galo, que seja. E a minha outra ideia sobre a contenda de Overwatch no ano novo chinês seria relacionado a uma lenda do ano novo chinês que é bem bacana. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. De acordo com a lenda, havia uma besta gigante chamada Nian, que engoliu os seres humanos de uma só vez, bicho, pensa nisso. Mas as pessoas perceberam que a besta Nian tinha medo da cor vermelha e não gostava de ruídos altos. Então, elas começaram a fazer barulho e a usar a cor vermelha para assustar a besta. Desde então, este dia ficou marcado como um novo começo e é celebrado como o início do ano novo chinês. E é por causa dessa lenda que os fogos e o vermelho são tão presentes na comemoração. Esse foi um texto que eu peguei bem simples explicando a lenda. Ela é bem grande, bem legal. Se você quiser procurar na internet, é só colocar Nian, ano novo chinês, que você vai ver a lenda bem contada, bem legal. Eu pensei nessa ideia porque seria algo parecido com o Halloween, onde a Blizzard escolheria alguns heróis e aí contaria essa lenda durante uma partida ali com alguém narrando e ali todo um jogo usando as skins e etc. Pode ser uma ideia, seria muito diferente e bacana de ver isso. E aí a Blizzard poderia ir trabalhando e evoluindo melhor, uma forma aí dentro do Overwatch de contar histórias para quem sabe um dia nós termos um modo história dentro do jogo. E antes da gente chegar no final desse vídeo, eu tive uma outra ideia que tem tudo a ver com o ano novo chinês e eu tenho certeza que você iria curtir muito. Eu pelo menos achei iradíssimo. E seria a troca de presentes. No ano novo chinês é muito comum que as pessoas se presenteem dando um cartão ou dando presentes singelos uma para as outras. Isso é bem legal. E aí você já pega a ideia. A Blizzard poderia trazer junto do ano novo chinês uma opção de presentear alguém com itens ou talvez com caixinhas de Overwatch. A galera tem pedido muito isso aí e seria fantástico e facilitaria muito você dar um presente para alguém ou até fazer sorteios relacionados a esses itens do Overwatch. Isso seria muito legal. O motivo de eu ter pensado nisso é que na skin da make que foi anunciada ela está segurando os famosos cartões vermelhos do ano novo chinês onde as pessoas colocam uma quantia dentro e presenteiam uma outra. E geralmente essas quantias são de 8, 6 reais aí que tem uma simbologia bem bacana sobre sorte, uma vida tranquila e etc. Isso é bem legal. E eu acho que a Blizzard poderia utilizar o ano novo chinês para trazer essa nova função que é extremamente necessária e bacana para o jogo. Bem galera, chegamos então ao final do nosso bom de bico. E eu sempre vou tentar trazer um vídeo desse explicando os próximos eventos ou sugerindo eventos para o Overwatch. E se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixa o seu like aí, compartilhe o vídeo e também deixa a sua opinião nos comentários e sugestões de temas para futuros vídeos que eu posso trazer aqui para o canal. Eu espero que vocês tenham gostado do tema e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho